Música Que muitos soubessem de paz e reivindicar Em quem o perdão alcançou Por ver os caminhos a graça eternal Iriam a Deus custar A graça inefável de Deus Que veio por Cristo Jesus A graça excelente que leva ao céu Ao reino de glória e luz Música Que muitos soubessem de grande amor Explutam o santo de Deus Iriam a Cristo Jesus Que muitos soubessem de grande amor A graça no céu A graça inefável de Deus Que veio por Cristo Jesus É Deus em que eleva o céu Ao reino de glória e luz Música Que muitos soubessem de grande amor Música 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 Música